Doente ao Flotone, um jovem morreu durante o confronto contra policiais militares no bairro São Cristóvão. Segundo o boletim de ocorrência, o rapaz estava armado com um revólver calibre .38. Na mesma ocorrência, uma pessoa que o acompanhava foi levada à delegacia de polícia civil. Hugo da Silva Ramos tinha 18 anos. Ele morreu ao ser abordado por equipes da polícia militar no bairro São Cristóvão. Segundo o militar, ele estava com um revólver calibre .38 apreendido na ocorrência. Foi realizar a abordagem a um veículo suspeito, um veículo este, que tinha dois ocupantes. E no momento da abordagem, um desses ocupantes veio a reagir à abordagem policial. Tentou sacar uma arma de fogo e atirar nos nossos policiais militares, que revidaram a injusta agressão e chegaram a alvejar esse indivíduo. A vítima foi levada ao Hospital Santa Rosália, mas não resistiu aos ferimentos e morreu ao ser recebido, segundo o policial. A polícia militar tem um procedimento padrão, que é o socorro imediato ao indivíduo. Então, a partir do momento que o indivíduo é baleado pela polícia militar, uma própria guarnição da polícia militar, por questão de rapidez, de agilidade nesse socorro, faz o transporte do indivíduo até o Hospital Santa Rosália, local onde ele está sendo atendido. A polícia já tinha registros de Hugo da Silva por crimes em Teoflotone. Conhecido o meio policial pelo tráfico de entorpecentes, já foi preso em algumas ocasiões anteriores. Indivíduo que, segundo informações, é faccionado, integrante da família Teoflotone, FTO, subsidiário do Comando Vermelho. De acordo com o boletim de ocorrência, um dos suspeitos desembarcou do veículo e atendeu todos os pedidos dos policiais durante a fiscalização. Por isso, foi levado à delegacia. O outro indivíduo que estava também tem passagem pela polícia militar, pelo tráfico de entorpecentes. A situação local ainda está sendo averiguada, estão sendo realizadas buscas no veículo e na parte externa, tentando localizar algo de ilícito. O indivíduo está sob a tutela da polícia militar nesse momento, até mesmo porque é um indivíduo que, ainda que não pese nada contra ele, será devidamente ouvido em procedimento. O revólver apreendido no local da ocorrência vai passar por perícias, segundo o tenente Lucas. Uma arma que está em bom estado de conservação, pelo que observei. Uma arma que deverá, que será devidamente apreendida e encaminhada junto ao boletim de ocorrência à polícia civil.